Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo venho com a análise que preparei para o capítulo 367 da série Manette, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Seher pergunta a Zia sobre um prato que ela não conhece sobre a Manette. Tenta descobrir o que ele gosta de comer. Zia diz Carniaric. Eu conheço ela. Ele diz que deve ser muito especial. Zia diz que encontrei bolinhos de sultão. Ele diz a eles o quanto os amava quando eram pequenos. Seher diz que está tudo bem, então vou pedir que você me ajude. Zia doa os suéteres que tricotou para sua filha Yasmin. Ele disse que você tricotou todos para mim. A emoção os observa de longe. Senhora Zia, estamos esperando por você há muito tempo, minha filha. Enquanto eu esperava por você, ela diz, estava tricotando cardigans e suéteres. Dona Zia abraça a filha e começa a chorar. Yasmin também chora. Então ele vai ao banheiro para que eu possa lavar o rosto. Yaman está trabalhando em seu quarto. Ele se lembra da vez em que conheceu-se era à noite. Ele se levanta de sua mesa. Sai do quarto. Yaman quer entrar na cozinha. Yusuf está esperando na frente da porta. Yusuf diz que é proibido entrar. Yaman pergunta por quê. Yusuf diz que minha tia quer ficar sozinha lá dentro. Yaman chega ao pé da escada para ir ao seu quarto. Enquanto isso, Sanger chega. Ele diz que se trancou na cozinha. Sanger diz que talvez quisesse falar com a senhora Adalé. Duigo e a senhora Serra estão com problemas. Ele diz que vai esquecer, mas vai acontecer aos poucos. Yasmin também vai até eles. Duigo diz que a equipe virá para o iftar à noite. Yasmin diz, você sabe, esta é a sua casa. Dona Serra, vai ser a mesma coisa. Minha filha, esta é a nossa casa. Yasmin diz que vai acontecer mais tarde. Se você quiser eu faço um bolo para você. A emoção também diz, ok, diz que temos trabalho na cozinha e te ligo mais tarde. É noite e quando Duigo vai ao quarto de Yasmin, ela não está em seu quarto. Há um bilhete e uma pulseira na cama. Você achou que eu te perdoaria no bilhete? Eu destruí você naquele dia. Você achou que iríamos te perdoar? Ertugrul e Yasmin fala com ele antes de ser libertado da prisão. Você vai com sua família. Você vai se acostumar bem com eles. Depois disso, ele diz que você vai deixá-los em paz e ir embora. Serra preparou uma bela mesa para Yaman na cozinha. Zia também trouxe flores para a mesa deles. Diz que quando terminar, informarei o guarda num portão de seus preparativos. Sear diz que tem muito pouco trabalho. Zia sai da cozinha. Enquanto isso, Nazli o liga para Zual. Ela diz que suas dúvidas sobre ele se foram e que ela se sente mais próxima dele. Mais tarde, Sear envia as fotos tiradas no adversário da sobrinha. Ele diz a ela para não ficar em sua mente. Ele diz que está tudo bem. Zual também está irritado com essa situação. Enquanto Sear acende as velas, Yaman bate na porta e entra. Ele diz basta, porque você fechou esta porta. Yaman fica surpreso ao ver a mesa. Sear disse que hoje é nosso aniversário do casamento, então ele está se preparando. Ele diz que queria fazer arranjos para você. Talvez você se aposente por mim. Yaman também beija Sear na testa, dizendo feliz aniversário de casamento e diz feliz naquele dia, mesmo que não seja hoje. Hoje é aniversário de casamento do nosso casal. Zual procura algo no quarto do médico. Acesse as informações cadastrais do paciente. Ele diz que é o roteiro para destruir Sear. Yaman diz que você é meu maior presente. Para se beneficiar da doença de Zual Sear, ele recebe as informações que o médico escreveu sobre o paciente. Zual tomará medidas para escrever um passado terrível passo a passo. Sear e Yaman comem sua comida. Estou feliz que você estava errado. Sear diz porque. Yaman diz que viu o que ele pode fazer no nosso próximo aniversário. Sear pergunta se a palavra que você disse era real. Diz que nunca se arrependa de termos casado. Yaman nunca. Diz que estou em todas as histórias com você nela. E quantas pessoas podem reencontrar a pessoa por quem se apaixonaram, diz ele. Diz que nosso casamento não é como todos os outros. Quando Sear vem aquecer leite para Yasmin, Duygu diz a ela que a Yasmin se foi. Ele diz onde você foi nos deixar. Sentimento sai de casa dizendo que vão encontrá-lo também. Conheça-lhe. A emoção pergunta o que aconteceu, onde está assim. Duygu nunca nos perdoou pela partida de Yasmin. Ele diz que veio para nos machucar. Ele diz que vai procurá-lo de rua em rua. Eles vão procurar com o carro de Ali. Sear se lembra do que Yaman estava falando em sua cama. Yaman está comendo ravioli na cozinha. Sear desce para a cozinha. Como o Yaman me veio à mente, desci para jantar e ele disse que estava muito bom. Sear diz que posso fazer quando você quiser. Yaman o ler fala sobre sua tia. Sempre que o sultão fazia bolinhos, ele os trazia para mim. Ele costumava trazer cada if. Yaman diz que você comeu menos à noite e dá às dez. Ele coloca iogurte na boca. Yaman limpa os lábios de cera com a mão. Ali e Duygu chegaram à delegacia para procurar Yasmin. Ali se lembra de pequenas coisas. Ele diz a Duygu que o problema não é você, é ele. Sear foi ao médico. A médica percebe que Sear está sorrindo para si mesma. O sorriso de Sear é o de Yaman comendo bolinhos à noite. E ele gostou que ele limpou o iogurte que havia sido deixado em seus lábios com a mão. O médico diz porque você está sorrindo. Sear diz iogurte. Ele diz que fiz ravioli ontem à noite, ficou preso no canto da boca. O médico pergunta se foi uma refeição especial ou uma refeição normal. Sear diz para seu aniversário de casamento. O médico diz o que, você preparou o jantar para o seu aniversário de casamento? Sear diz que acho que me sinto perto dela agora. Duygu e Ali procuram por Yasmin em todos os lugares. Onde quer que o olhássemos, não conseguíamos encontrar a emoção. Enquanto isso, Ib liga. Ele diz que há relatos de todos os lugares. Ali está brincando conosco. Ela está fazendo esses relatórios. Ele está jogando conosco. Ele diz que seu irmão é inteligente. Doutor, você percorreu um longo caminho. Diz que você progrediu e não está de onde eu parei. Desta vez o médico dá a confissão da tarefa. Todo mundo tem sentimentos que eles têm medo de enfrentar. Você tem que perceber isso. Ao passar por uma emoção, enfrente-a. Não tenha medo, seja corajoso, dê o nome. Zoal espera a Sear sair. Sear sai. Sear pergunta como você está. Sear diz que tem um emprego hoje e que precisa sair. Chegamos ao final desta sessão. Amigos, não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Cuidar. Vejo você em outros vídeos. Adeus.